Força, resistência, luta, abram alas que nós vamos passar. Está chegando a minha escola de vida, a estrela do terceiro milênio. Simbora, meu povo, deixa a coruja voar. O Cajaú, canta comigo e diz, o sonho virou realidade. Faz tremer o chão, vai arrepiar, ou abram alas, elas vão passar. Milênio vem mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser. Faz tremer o chão, vai arrepiar, ou abram alas, elas vão passar. Milênio vem mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser. Sou eu, sou eu, o samba que floresceu. Alô, família Leite, oito milhão. Muitos anos de aconchego do chum. O que? Ter um sonho negado, vira luta e glória. Seu papel conquistado, pra escrever a história. Será a mulher que lhe dera o real valor. Será a mulher que a igualdade saiu. Estamos juntos. Não acredite, resistir. Deixar o dom fluir. Seguir o coração. Agora a gente vai ser opressor. Seu canto negro, menina. O povo todo fascina, é ancestral. Arte preta e senhora. Contra o preconceito racial. Seu canto negro, menina. O povo todo fascina, é ancestral. Arte preta e senhora. Contra o preconceito racial. Você foi, você foi, você foi, amém. Num gesto de fé, fez a nação do amém. Respeitar o axé, a axé. E sua voz fluido, amou. Vávila! Vávila a mostrar o seu valor. Arvem erras, fascistas, intimistas e baianas. Maravilhosas! As camas do meu carnaval. Somos que bordam essa fantasia tão real. Entra na roda e canta e canta. Segue na luta, privada e a sua vida. Filha, minha estrela na avenida. Faz tremendo o chão, vai arrepiar. Ou abram alas, elas vão passar. E lhe vem mostrar que o lugar da mulher é. É onde ela quiser. Faz tremendo o chão, vai arrepiar. Sua não há, mas elas vão passar. Será a história. Será a mulher que lidera o real do amor. Será a mulher que a igualdade já ganhou. Não pedi resistir. Resistência! Deixar o dom fluir. Seguir o coração. Coragem pra vencer a opressão. Seu canto negro, menina, o povo todo fascina. É ancestral. Oh, arte preta é senhora contra o preconceito racial. Oh, seu canto negro, menina, o povo todo fascina. É ancestral. Oh, arte preta é senhora contra o preconceito racial. Você foi além. Você foi além. No gesto de fé, fez a nação do amém. Respeitar o axé. Em sua voz, fui do amor. Favela a mostrar o seu valor. Lá vem atrás, assista as sentimentas e vai lá. As damas do meu carnaval. São nós que botam essa fantasia. Tão, não. Entra na roda e canta, e canta. Segue na luta que vou ver sua vida. É agora! É agora! E a minha estrela na avenida. Faz tremer o chão, sai arrepiar. Vou abrir o ar, mas elas vão passar. Milênio vem mostrar. E o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas tem medo.